Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um vatapá, mais um vatapá nordestinho, porque lá no nordeste a gente faz vatapá de um jeito e tem outro lugar que faz vatapá de outro jeito, cada pessoa faz do jeito que gosta, então eu vou usar seis pães, esse pão está meio seco, que eu deixei de secar, né, agora eu vou colocar o leite aqui, que já está fervido, é porque eu fervi o leite, um litro de leite, eu fervi para não azedar, porque eu vou deixar de molho aqui o pão, um pouquinho leite e depois eu vou fazer o vatapá, eu vou estar usando pão, leite, peito e frango, algumas coisas que depois eu vou mostrar para vocês, porque tem pessoas que fazem vatapá com camarão, vatapá usa farinha de trigo, coloca leite, coco, uma série de coisas, então cada um faz o seu jeito, esse aqui que eu estou fazendo é o vatapá nordestinho, que eu fazia lá em casa, que eu tenho costume de comer, né, e a gente agradece também ao seguidor da gente, aí do canal, sem contar, a gente está gravando um videozinho do nosso dia a dia, né, e a gente agradece pelo carinho, pego a vocês para nos ajudar com o nosso canal crescer, porque dá muito trabalho, gente, mas tá bom, e ativar o sininho, comentar, sempre a gente está respondendo os comentários, e a gente agradece a vocês pelo carinho, mas agora eu vou colocar o leite aqui no pão, que eu já estava me esquecendo, vou pegar aqui, porque está um pouquinho quente, opa, a nata já foi, vou ver se esfriou, porque o pão está atrapalhado, molhar o pão para o pão amolecer, porque o pão já está bem sequinho, né, porque lá a gente usa o pão sequinho, aqui ela tem um litro de leite vivido, agora, olha, o pão já está molinho, vamos dar uma abaixadinha dele aqui, para o leite, esse aqui está duro, esse aqui também, espera lá um pouquinho, para o leite cobrir ele, mais o que eu quero saber é se tem nordestino aí no canal, saber cadê meus conterrâneos, comente aí, se vocês gostam de vatapar, se vocês fazem vatapar, comente aí e vamos interagir, eu vou deixar o pão de molho um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, olha só o tamanho desse peito, está até pesado, olha aqui, eu vou usar metade dele, porque está muito grande, acredita ou não, ele deu um quilo, está parecendo um peito de cheste, gente, o jeito mais fácil de tirar a casca do tomate é esse, você faz uns piques aqui, essa parte está muito amolada, e de seguida você coloca ele na água quente, e espera um pouquinho, que a casca sai com muita facilidade, agora eu coloquei aqui na água quente, espera um pouquinho, aí a casca sai com muita facilidade, olha aí gente, para vocês dizer, ó, a casca do tomate já saiu quase toda sozinha, o ideal é a gente usar o tomate sem casca, então olha aqui, como é fácil de tirar a casca do tomate, ó, a facilidade que sai, é porque está um pouco quente ainda, então pessoal, vamos continuar a fazer nosso batapá, eu tinha deixado o pão de molho aqui no leite, já tem quase umas coisas para usar, porque ele está aqui de molho, olha aqui como é que está, está bem macio aqui, ó, está até para comer se quiser, aí deixei ele aqui, aí esses ingredientes aqui que eu vou usar no nosso batapá, azeite de dendê, milho verde, uma lata de milho verde, uma caixa de creme de leite, mais ou menos, é, centenas de gramas de peito de frango sem osso, picados em cubinho, alho, colorau, um tomate sem casca, picado, é, coentro, cebola branca, e o principal que não pode faltar no nosso batapá é pimenta, então vamos lá, refogar o peito de frango e colocar para cozinhar, eu vou refogar aqui primeiro o alho, em seguida eu vou colocar a cebola também para refogar, e a pimentinha já passou junto lá, já está refogado, agora eu vou colocar aqui o frango, colocar um pouco de colorau também, o peito de frango já está refogado, agora eu vou colocar água e deixar na pressão por 15 minutos, aí daqui a pouquinho nós voltamos. batemos o pão no liquidificador com o caldo do peito de frango, aqui já está engrossando já aqui, tem que mexer sem parar, aí agora vamos colocar aqui o creme de leite e misturar, misturar bem. o peito de leite e misturar bem. o peito de frango já está desfiado aqui, agora eu vou colocar o peito de frango e o milho no batapá. eu vou colocar aqui o milho verde, agora eu vou colocar o peito de frango já desfiado. aí já coloquei o peito de frango, agora eu vou colocar o azeite de dendê, um pouquinho para ficar amarelinho. olha aí gente, nosso batapá está pronto, estamos dando assim a última cozidinha, está muito batapá, só que a gente come agora, aí depois guarda o resto para comer amanhã. se ficar grosso, a gente coloca um pouquinho de leite para esquentar e é uma delícia, ficou muito bonito e ficou muito gostoso. agora eu vou experimentar o batapá para saber se ficou bom. eu experimente duas vezes, tá? ficou uma delícia, ficou show de bola. tá aí uma pimentinha assim suave e gostosa, tá maravilhoso. super recomendo, tá aí uma dica para o fim de semana. Vá da Pá!